Filma aí, filma aí O que que é isso? Não, fala pros caras aí que o Pi veitou sua blusa laranja Não deixaram eu gravar de blusa laranja Vetaram O Gui é o Ronaldo Esper do reggae Foda, mano Lembro da primeira vez Que te vi Em meio a multidão Cabelo solto ao vento Dreadlocks a balança Me ganhou com teu sorriso Me conquistou com teu olhar Me arrepiei todinho Quando vi você chegar Se aproximou Falou como vai Eu vou bem Você como está Se aproximou Falou como vai Eu vou bem Você como está E as mãos se entrelaçam Um clima está no ar Abraços apertados Nunca mais vou te soltar Sorriso entre os lábios Com você eu vou ficar E eu cantava E ela entendia Rimos disso tudo, aí mostrei pra ela A tradução da música virou sua predileta Porque ela vê o que ninguém mais vê O universo conspirou e me trouxe até você Desde o primeiro encontro, na primeira vez Sorriso entre os lábios, sou uma otimidez Se aproximou, falou como vai Eu vou bem, você como está Se aproximou, falou como vai Eu vou bem, você como está E as mãos se entrelaçam Um clima está no ar Abraços apertados Nunca mais vou te soltar Sorriso entre os lábios Com você eu vou ficar E eu cantava E eu cantava E ela dançava Parapapapapapapá Parapapapapá Meu coração parou Descobri o que é o amor Legenda Adriana Zanotto